Quando o Senhor de Família estamos aqui para falar dois lances inusitados que aí estão gerando muito burburinho nesse jogo Palmeiras e Fluminense, Leandro, um lance primeiro de uma cotovelada que o Rony sofreu dentro da área e um outro lance, um possível vermelho num chute que o Flaco Lopes levou, não sei se você lembra desse lance e tal, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Bora, bora, joga na tela, Skitter, vamos discutir junto com a rapaziada. Rapaziada, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal e comentando o que você achou desses lances, porque assim, na hora que eu vi esse lance do Rony aí, que o Skitter vai jogar na tela, para mim, na hora eu falei, pô, isso aí é pênalti, velho, isso aí é pênalti. Na hora eu realmente falei, isso é pênalti. Eu queria que a gente debatesse isso aí, cara, porque assim, né, para mim, cara, houve uma cotovelada, isso não é para mim, né, houve. O Rony deu uma porrada na cara, né, o jogador não tomou amarelo e o juiz não deu pênalti. Você acha que isso foi acidental, mano? Cara, durante o jogo vendo ao vivo eu deixei passar essa imagem, mas vamos ser muito sinceros. Todo jogo, hoje, você vê em Libertadores, você vê em Campeonato Brasileiro, se o jogador está no meio campo, protege a bola e a mão pega no rosto, o juiz dá falta e dá cartão amarelo. Todo lance, meio campo, qualquer um, o jogador vai proteger, pega a mão na cara, tanto que o jogador simula, cai, é amarelo e falta. Isso é regra. Agora, juiz nem pedir revisão, é estranho, cara, porque ele olha, protege uma, ó, mão na cara. É a mesma coisa que acontece em vários jogos no meio campo, em vários jogos. Rodolfo, o Rony toma uma cotovelada na cara, tá? Aqui o jogador, assim, pô, não teve a intenção de dar um MMA nele, talvez não, mas o Rony toma, ó, primeiro lance nada, protege, depois ele realmente bate, tem uma ação concentrada. Ó, ele protege e, ó, agora, ó, dá, Skitter, volta aí, ó, volta aí, volta aí, ó, ó, aqui não foi nada, ó, pausa e nada, e aí ele bate, tá? Ó, ó, pausa na cotovelada, pausa aí, ó. Dá um pausa, Skitter, nada, e agora, tum. Cara, Dom, repito, não acho, precisa entender a regra aí, não acho que ele, agora eu vou dar uma cotovelada na cara do Rony, mas de fato ele dá uma cotovelada no Rony. Pra mim, isso, no mínimo, revisão, no mínimo. Pra mim, tem que ter no mínimo revisão, cartão amarelo e pênalti, essa é a minha opinião, mas joga o segundo lance enquanto a galera vai comentando. Ó, Skitter, solta aí pra galera ver. É, logo no finzinho do jogo, você vê aí 37 minutos do segundo tempo, que que é isso? Pelo amor de Deus, meu Deus, Karatê, Dom Bocalini, meu Deus. É uma voadora, é uma voadora aí do jogador do Fluminense, no pescoço do Flaco Lopes. A arbitragem nesse país é fraca, é fraca. Isso daí, isso daí, na Coreia, se chama taekwondo, Dom Bocalini. Nossa, é, velho, chega, olha, no pescoço, velho, ó, no pescoço, é, isso pra mim, desculpa, não tem, não tem o que falar, isso não tem o que falar, isso é expulsão na cara do, não sei se você chegou a tomar margem ou não. Eu tô esperando o primeiro comentário aqui de gente falando que não, não, segue o jogo, tá de brincadeira, tá de brincadeira, eu vou ver o comentário do rapaziada, sem brincadeira. Mas é isso aí, Dom, encerra esse vídeo aí que pra mim já deu, mano, de boa. Pra mim já deu também, pra mim isso é expulsão, claro, no final do jogo, e o pênalti, pelo menos, uma revisão caberia. Mas é isso, quero ouvir a opinião de vocês, galera, comenta aí se vocês acharam o pênalti, se acharam com a expulsão, comenta, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer a gente. Tamo junto, avante palestra.